Geração Millennial, um público importante hoje, enorme amanhã. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, e hoje vamos falar, talvez, do grupo de consumidores que seja o mais alvo de atenção pelas empresas do nosso mercado, os millennials. Primeiro eu gostaria de agradecer o velho amigo Luiz Góes, da Litics, que sugeriu a gente falar um pouco sobre os millennials por aqui. Situando, millennials não é exatamente matemático dizer o que são esses millennials, ou a geração Y, como a gente conhece, mas de uma forma mais ampla, a gente pode considerar como sendo o consumidor que nasceu entre o início da década de 80 e o final da década de 90. Ou seja, é um consumidor que hoje tem alguma coisa como 18 a 39 anos, mas é um range até importante, quase 20 anos de intervalo. Mas o mais importante é imaginar o seguinte, esse é o cara que hoje já é um dos principais consumidores do food service brasileiro e mundial, e que se a gente considerar que a expectativa de vida da população logo, logo passa da casa de 80 anos, significa que esse cara, que é o millennial de hoje, deve ser o principal grupo consumidor do food service por algumas décadas à frente. Por isso que a gente não está falando de pensar em millennial, pensando exclusivamente no mercado de hoje, mas pensando na longevidade desse mercado. Tá bom. Característica fundamental desse grupo. A gente fica procurando uma frase, e talvez a frase mais legal seja dizer que esse grupo é um grupo dos pioneiros digitais. É claro que quando esse grupo de pessoas nasceu lá entre década de 80 e de 90, claro que não existiam os recursos e as facilidades que a gente tem à disposição hoje, por conta da tecnologia, da internet disponível como ela é hoje. Mas, fato é que esse grupo nasceu e se desenvolveu durante todo esse processo de aceleração da tecnologia disponível para as vidas da gente. E isso acabou moldando a vida, o hábito e o comportamento de consumo desse grupo. E isso é bastante determinante. A gente utilizou até uma licença poética de algumas frases que a gente pegou no mercado, e a gente resolveu delimitar essa questão de como é a vida do millennial no seu consumo, mais ou menos da seguinte forma. Os millennials estão a um clique de resolver alguma dúvida ou obter alguma informação para decidir onde, como e o que consumirão no food service. Então, dessa forma, a gente situa essa característica do pioneirismo digital, da influência da tecnologia dentro desse grupo, que são os millennials, e que, consequentemente, se a gente não considerar isso na estratégia do nosso estabelecimento, a gente pode correr um risco enorme. Quando a gente fala sobre identificar essas características e oferecer isso no estabelecimento, eu estou colocando em pauta aqui uma discussão super central, que é o quê? Se o millennial é público-alvo do teu estabelecimento, partindo do pressuposto de que você tem um estabelecimento voltado para esse perfil de público, não dá para desconsiderar tudo o que a gente falou até agora. Agora, ao mesmo tempo, a gente não quer colocar uma ênfase tão grande ao ponto de perder um pouco de clareza de qual é a importância da tecnologia. Vários estudos ligados especificamente ao mundo do food service mostram que excesso de tecnologia, excesso de interação, excesso de redes sociais e quaisquer aparatos tecnológicos que a gente coloque na experiência gastronômica prejudica a experiência gastronômica. Então, tem que ter uma temperatura certa, uma quantidade certa para isso. O próprio público, como ele está buscando muito uma experiência, o excesso de tecnologia fala, eu estou privilegiando a tecnologia em detrimento da gastronomia ou da culinária e isso faz com que essa experiência perca um pouco de relevância. Um ponto super importante, esse público, caracterizado por tudo que a gente já falou, ele é um público que valoriza experiência muito mais do que a posse. Então, algumas características de status, de privilégio e outros aspectos como esse são menos importantes para esse público do que era para a geração passada. A geração de duas décadas atrás ou algo desse tipo. E então, o termo experiência, que para uma geração acima de 40 anos tem determinada conotação, quando a gente fala para os millennials, a gente está falando talvez de uma coisa mais parecida com a palavra encantamento. Ele precisa se sentir mais encantado. Eles são menos fiéis às marcas em si, como símbolos de status, de poder, de reconhecimento, e eles são muito mais fiéis ao que eles vivem no estabelecimento que eles frequentam. E se essa experiência, esse encantamento, fizer muito sentido, eles se tornam fiéis e defensores e propagadores dessas marcas. A relação deles com marca ou com fidelidade é uma relação bastante diferente. E aí, a comida é muito importante, com que matéria-prima, vindo de onde, com que pessoas, tratadas de que forma, com que valores e com que relação com o mundo, tudo isso passou a ter uma conotação que talvez, para os empresários mais antigos, eles não tivessem que ter pensado nisso até hoje. Os meleiros também não gostam de perder muito tempo com coisas que eles considerem inúteis ou obsoletas. Então, os anúncios, os comerciais tradicionais, por exemplo, são quase que incipientes para esse público. Eles são realistas, eles são questionadores, e eles são conscientes no que gastam. E aí, talvez resumindo um pouco, a gente vai ter que lidar com um consumidor mais crítico e mais exigente do que jamais foi. Então, eu tentei encontrar uma frase, se eu tivesse que pensar no meu negócio voltado aos milênios, qual seria a frase que deveria estar escrita na cara do meu negócio ou na frente de qualquer um dos meus funcionários? Tem que valer a pena. Essa é a resposta que a gente tem que dar sobre como o milênio se vê dentro do nosso estabelecimento. Conto com a sua inscrição, com a sua curtida, com o seu compartilhamento e a sua sugestão para os próximos tópicos. Um grande abraço.